Ano Novo pelo Brasil tem fogos de artifício em várias regiões. Foi uma virada de ano diferente, sem sols em quase todas as capitais, mas com esperança em dias melhores. Por todo o país, o brasileiro deu um jeito de comemorar bonito a chegada de 2022. Assista agora em Últimas Notícias. O Ano Novo chegou com muitos fogos colorindo o céu em várias regiões do país. Foi uma virada de ano diferente, sem sols em quase todas as capitais, mas com esperança em dias melhores. Sabadão de sol forte no Recife, e não deu outra. Faixa de areia lotada de gente vibrando positividade. Abre aspas. Novas energias para começar o Ano Novo, que a gente espera, que seja melhor que esse que terminou, de paz, saúde. Fecha aspas. Diz o aposentado Everaldo Dornelas. Tem gente que não abre mão do 1º de janeiro na praia. Pé na areia para sentir a energia, sol para receber a força que vem do alto, banho de março para limpar o que não foi legal, e se preparar para um ano diferente e melhor, realmente novo. Por todo o país, o brasileiro deu um jeito de comemorar bonito, a chegada de 2022. A queima de fogos mais longa foi do Recife. 17 minutos, tempo suficiente para tirar muitas fotos do espetáculo. Os fogos não foram silenciosos, como prometido pela prefeitura, mas fizeram menos barulho. Só na virada do ano, Salvador divulgou os 21 locais de sol de fogos. A estratégia foi para evitar aglomerações. O ano novo chegou com surpresa também em Brasília. Os fogos na esplanada dos ministérios, que duraram quase seis minutos, foram anunciados de última hora. Na Praça dos Orixás, homenagens a Iemanjá e pedidos por um 2022 feliz para todos. Teve fogos em Maceió, espalhados por vários lugares. Abre aspas. Saúde em primeiro lugar. Paz, amor e que esse vírus acabe logo. Fecha aspas. Deseja turista de Campinas, São Paulo, Fabiana Aparecida de Souza. Natal recebeu novo ano com muita animação. O espetáculo durou 12 minutos na ponte Nelton Navarro. Boa Vista foi a única capital do país com fogos e soos públicos. Dezoito bandas se apresentaram em três palcos no Parque Anauá. Na capital cearense não teve festa, mas os quiosques na Avenida Beira Mar funcionaram com exigência de passaporte de vacina. Cada um deu um jeitinho de celebrar a chegada de 2022. Para um casal, desejo de mais amor e de um futuro, juntos. Abre aspas. Este noivado nasceu justamente da esperança de um ano legal, bem mágico. A palavra é essa. Fecha aspas. Diz o terapeuta Will Félix. A festa de Heveillon também foi cancelada na maior cidade do país. Mesmo assim, muita gente fez questão de esperar a virada na Avenida Paulista. Sem sol de fogos em Florianópolis, muitos catarinenses e turistas lotaram o Balneário Camboriú, um dos destinos preferidos no sul do país. A contagem regressiva foi feita na roda gigante, e um sol de cores iluminou a praia. Outra capital sem festa foi Cuiabá. Então, em Mato Grosso muita gente foi para a Chapada dos Guimarães. No palco, apresentações regionais e sou da banda Araquetu. À meia-noite, os fogos deixaram a Chapada ainda mais bonita. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.